Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Cano Nobre Meus amigos, chegou o momento aqui no Meia Lua de conferirmos os momentos iniciais de Fist Forged in Shadow Torch, jogo que nós recebemos aí do estúdio Bilibili O qual eu agradeço demais, cara, por ter enviado uma aqui desse joguinho delicioso pra nós Esse game ele tá sendo muito elogiado aí, recebendo boas notas Muitos produtores de conteúdo falando super bem Então vamos lá, cara, pra gente poder conferir esse negócio junto aqui Deixa eu só dar uma olhadinha antes, como é que tá um negócio aqui em termos de legendas e áudio Pelo que eu tô vendo aqui, nós só temos mesmo a língua em inglês E também tem aqui a outra língua que é o japonês E os subtítulos já estão ativos, beleza, tranquilo Pra gente poder acompanhar aqui devagarinho essa história e tal Sem mais delongas, pessoal, vamos lá Não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever aí E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E bora compartilhar esse vídeo aí, galera É um vídeo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui no canal Então o apoio de vocês nesse momento é de extrema importância Pra gente poder ter um alcance maior e trazer cada vez mais conteúdos pra vocês nesse sentido Beleza? Vamos lá Começar aqui um novo save Que aqui eu não tenho nada criado ainda Vamos lá dar uma conferida na historinha aqui, cara Olha que da hora, mano, esse cenário cyberpunk, essa parada assim, sabe? Bem legal, né? A movimentação do boneco assim, cara Lembrando, pessoal, que eu tô jogando na versão do Playstation 5, tá? Olha a garota, mano, uma manja das acrobacias Antes a gente vai tomando um café com leite aqui Ok A garota escapou dos robôzinhos, hein? Pelo que eu tenho visto, a galera comentando Esse é um jogo, assim, estilo Metroidvania, bem raizão mesmo, sabe? Troca Eu não vou deixar esse poder cair em mãos erradas Especialmente nas suas, seu traidor Eu nunca vou deixar a Legião ter o Spark Eu nunca vou deixar a Legião ter o Spark Que é o poder que ela tá falando Caraca Eita, caralho, explodiu tudo, mano O garotinho ainda sobreviveu Usou a parte de um robô ali pra poder tancar a explosão, ó Feliz aniversário, Ray Quer tomar um drink together? Ó, feliz aniversário, Ray Quer tomar um drink? Aqui você vai Duas bolas de Longevity Nuddles Ó, Longevity Nuddles Olha, é macarrão, mano Duas tigelas de macarrão De longevidade Ah, está chegando alguma coisa Mas ele precisa empacotar tudo Rayton Será que é isso que a gente controla? Deve ser, né? Ah, ele não tá no clima O cara falou Ah, tá Ele falou que faz um tempo que ele não viu Ray e tal Ele conhece o urso É, tinkering With things Tá Eu dei uma surpresa pra você Ah, tá O MCI Radio É a última invenção do Russo Um dispositivo de rastreamento Ah, é um dispositivo de rastreamento E também um rádio embutidos ali Furtizans Furtizans Ah, tá, beleza Celebra o aniversário de alguém ali Pá Basta Desde o Big Boom Aí eles estão procurando desestabilizar as coisas Quando que vai Nossa senhora Parece que tá tendo uma Uma certa opressão ali Por parte de uma galera, né Eu realmente estou dando eles o botão recentemente Went e hackou esses sistemas de rastreamento Transformer Ah, tá falando negócio dele Dele ter medo e tudo Tá, vamos lá Continuar Oh, Ray, junte-se a nós E vamos trazer o inferno a eles Oh, Ray, junte-se a nós e vamos trazer o inferno a eles Dê-lhes o inferno Dê-lhes o inferno A gente precisa do nosso velho equipamento pra lutar esses cães de lata A gente precisa do nosso velho equipamento pra poder enfrentar esses cães de lata De metal Oh, Ray Você e eu pensamos juntos Ó, a gente pensa parecido Ah, é consertando o punho dele Só um monte de sucato agora Ó, ele não conseguiu reparar o armador inteira, mas pelo menos o punho Ó, tipo, falando pra poder tomar cuidado lá Que a segurança tá bem em cima da galera ultimamente Ó, já faz seis anos já E tipo, mesmo que você possa arrumar, o que a gente vai poder fazer? Ó, esquece, urso Já passou Nosso tempo já passou, entendeu? Tá no passado É, parece que rolou alguma coisa bem cabulosa ali Que O Ray tá meio desacreditado, velho Da parada Ó, já passou seis anos Ele vai se esconder a vida inteira É, então deve ter acontecido alguma coisa bem cabulosa ali pro Ray Tá daquele jeito, hein Eita, o que que tá acontecendo? Ih, quer pegar o cara, mano Ih, eles pegaram aquele grandão lá que a gente tá conversando Ó, ele deixou uma parada pro cara lá Ele não entendeu muito bem Mas tá deixando com o Ray Tá, beleza Essa máquina ainda funciona Ele vai tentar localizar o urso Ah, já sabe onde é que ele tá Ixi Ele nunca ouviu falar de ninguém saindo da torre viva, né Beleza, agora a gente vai lá e trazer o urso de volta Tá bom Você quer mesmo, né Tomar esse risco Correr esse risco, né É o único amigo que eu tenho Em Port City, na cidade da Tocha Ah, tá Uma chave que ele deixou lá pro cara Provavelmente pra pegar o braço que ele consertou, né Que é aquele bração que a gente vê na tela inicial do jogo Tice Caramba, mano Será que o jogo não tem legendas em português mesmo? Eu não cheguei a ver gameplay de outras pessoas poder ver se Ah, tem outras legendas e tal Mas pelo jeito não Que da hora, mano Pô, mano Aí sim, velho Cara, eu gosto muito desse tipo de jogo Ó, beleza Fica nordeste, parece Se eu traduzir certo Aqui, ó X, se eu poder pular Aqui você se move de buenas Aqui é pra você catar Ó, dashzinho Nice Por enquanto é isso O jogo deve ir ensinando a gente aos poucos, né Ó, heavy attacks e light attacks Caralho, que da hora, mano Saia do meu caminho Ele disse ali, velho Ó, dá pra usar dash no ar Oil facing the enemy with fist equipped to throw enemies towards Ah, tá Que da hora, mano Uh, tomei Beleza A gente tá pegando as moedinhas ali Que provavelmente a gente usa pra comprar alguma coisa Ó, a gente não tem como subir É só ir reto mesmo Tá Observe Tem um símbolo estranho aqui na parede This is Fur for one And all for fur Mano, esse negócio de fur Eles fur É furtizans Que eles falaram ali, né Tipo, é os cidadãos furries O negócio é tipo É tudo furry nesse jogo Que da hora, mano Que é bichinho peludinho, entendeu Olha lá All fur society The all fur society Sure gets around Que da hora, mano Você me lembra só o Nick Fox, mano Que ele veste de furry Ó Cidade antiga ali Beleza Ah, eu seguro o X Pra ele pular mais alto Tá Beleza Também o dashzinho aqui Que eu já aprendi a fazer Tome, tome Tome Deixa eu pegar o C aqui, mano Te catar aqui rapidão Da hora, mano Nossa, a movimentação desse jogo é muito da hora, velho Dá pra gente usar o dash pra poder andar mais rápido Beleza Beleza Se deixa ajuda, mano Ó, beleza Dá pra gente subir aqui Mas antes de subir Deixa eu ver aqui Não, a gente tá em continuidade ali no cenário Vamos vir aqui Ah, eu devo precisar de uma espécie de pulo duplo Talvez ali ainda, né Ó, tem uma seta vermelha de todo tamanho aqui, ó Mas eu acho que ainda não consigo Pular ali o alto o suficiente Pra poder Chegar naquela área Beleza A gente deve conseguir um pulo duplo Depois Não, senhor Não, mano Não era pra eu ter caído abruptamente assim, não Droga Ficou um item ali em cima Depois a gente tenta voltar Ó, tem um negócio ali, ó Beleza Aqueles depósitos de moedas, mano Igual nos jogos tem mesmo Pra gente poder quebrar e ganhar mais moedinha Cara, olha o cenário desse jogo, mano Olha, um transformador quebrado eles estão guardando E por que você não está permitido a recarregar Ah, o urso que hackeou o sistema deles, ó Ah, o urso que hackeou o sistema E agora os transformadores da cidade estão fora de funcionamento, uma coisa assim Ah, tá, se eles pegaram o urso lá e tal Eles já deviam ter resolvido o problema, uma coisa assim Senão ele vai ficar sem energia, o cara falou Ah Da hora Vocês viram que eu dei uma finalização nele ali, mano? Que louco Ó, upgrade O que o urso chegou a subir? Nice Então os transformadores é pra poder fazer um upgrade no personagem Nice, nice, gostei Wall jump Nice, aí, ó Agora sim a gente vai conseguir pular lá naquela paradinha Ó, que da hora, mano Ele pode subir mais? Olha aí, que foda Então a gente vai conseguir subir lá agora naquele lugar que tem aquela setinha vermelha Ah, tá, ele está sem informações de mapa, né Então parece que as funções de rastreamento estão offline ainda Aí está tentando contactar o urso, mas não está conseguindo Ele tem que ir lá pra torre Rápido O que é isso aqui? Mas é esse negócio de vida, né? Mano, que delícia de movimentação esse jogo, velho Nossa, é muito gostosa a movimentação desse jogo, na moral Ó, subi aqui Oh, meu Deus Hein, tome Pera aí, deixa eu pegar as moedinhas pra gente, né? Garantir os upgrades gostosos ali Ó, Radio Status Menu To open character information menu in the radio and check your special abilities Tá, 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 beleza A gente aperta isso aqui pra gente poder verificar As habilidades especiais Movimentos Golpes do personagem e tudo mais Tá Ó To cycle your weapons Eu posso apertar o d-pad pra cima aqui, ó Power an hour that retains Tá Beleza E tem essa habilidade aqui, que é o do pulo na parede que eu peguei Aqui a gente tem esse item, que é o rádio A gente tem o mapa, que ainda não temos informações E algumas coisas aqui também, ó Aí da língua, a gente só tem o inglês mesmo Tá Show Show Eu não consigo habilitar Ai, carai Nossa senhora, complicou a minha vida aqui Au Tomei um tiro Show Ah, engraçado Eu não consigo usar nada com o d-pad mesmo ainda aqui, ó Eu tô vendo que tem um punho ali em cima Mas pode ser que eu não tô sabendo usar, né, mano? Deixa eu ver aqui Ó Press O d-pad pra cima Pra equipar Ou então aperte L1 L2 Pra poder Trocar o ciclo das armas É Esse aqui deve ser Deve ser pra poder socar o oponente Igual eu tô fazendo, né? E eu que tô borescando aqui, mano É porque eu realmente não tenho outro Tipo Oi, carai Que isso aqui, véi? Pô, da hora Gameplay, hein? R1 To dash forward Nice Ah, que quebra Show Hum Ó Plant seed O que que é plant seed? Ahn Não tem Falando o que que é exatamente Esse plant seed Bom É um negócio É um negócio de planta A gente depois vê o que que é Ué E aí Ele não consegue abrir isso ali, não? Ah, a gente sobe mais Nice Acho que é pra cá, né? Que eu tenho que ir mesmo Deixa eu vir aqui primeiro Do lado contrário Ó A gente tem sempre que ficar de olho Nas muretinhas Poder subir E pegar as coisas aqui, ó Acabar não perdendo algum item Que a gente pode Acabar deixando pra trás, ó Nice Ok Ah, beleza Já voltei praquele mesmo lugar Vamos conseguir Conseguir não Vamos prosseguir Show Ó Aqui tem uma parada aqui, ó Get Ah Eastside News Issue 1 Deve ser negócio de história Pra história, né? Ah Aqui é o Aqui deve ser o lugar Que eu tava Ali agora Agora eu não consegui Subir, né? Ó Eu consegui um tal De Eastside 1 Ali, ó Aqui, ó Ah Ah, tá Isso é um Peças de história mesmo, né? Pra gente poder entender Mais o que tá rolando Aqui no mundo e tudo Beleza Tem uma alavanca ali Não, não, não Caramba, mano Monzada na cara Tentei pular Não deu não Hein? Boa Boa Show Ó Ó Mais moedinhas aqui Pros nossos upgrades Bom Aqui dá continuidade, né? Então, peraí Tá me procurando, filho? Ah Olha lá, ó Execution Quando os caras ficam brilhando Dá pra gente poder fazer Uma execução Nice Boa Peraí Que tem uma alavanca aqui Que a gente tem que mexer, né, velho? Ó Tem O que é isso aqui, mano? Isso aqui eu devo conseguir Quebrar de algum jeito, mano Vou poder ver isso ali O que que é HP Extract Nice Ah Sai do outro lado Nice Beleza O que é esse HP Extract Ah Ah Coletar três deles Pra poder aumentar Meu HP máximo Show Eita, caralho Aqui também mesmo, né Que eu tenho que ir Aqui eu devo dar Naquele mesmo lugar ali Que eu tava tentando subir Olha lá Tem uma setinha aqui pra cima Não, não, amigão Não, não Tome Beleza Nossa senhora Fico com medo Tem hora de cair de uma vez Assim, ó E acabar me ferrando Beleza Ih, parece que a prisão do cara Saiu Você tá se arriscando demais Pra poder salvá-lo E pá Tá pedindo ele Pra poder mostrar O caminho mais rápido Pra lá Tem uma ventilação Na parte de fora Da torre de Da torre de tocha Ali, ó Você pode Navegar pelo vento Pra poder chegar até lá Ué Ah, tá Ó, ele tá pedindo Pra poder ver o rádio Que o Urso fez Ah O cara colocou o mapa Agora no lugar No dispositivo ali Que a gente tá precisando Ó, descobriu o segredo dele Do Urso Olha, a organização dele Está tomando Conta dos cachorros De ferro também, ó Ó, tente esse terminal Tá Deve ser poder Comprar alguma coisa Quer ver? O meu dinheirinho Olha lá Repair Unlocked Skills Ah, que da hora, mano Vamos lá Deixa eu ver se eu Comprar umas habilidades aqui Que louco, velho Nossa, sério Olha essa árvore De habilidades, mano Ó, essa aqui Ele dá um uppercut Execution Weird Wind Punch Deixa eu pegar Esse Execution aqui Ah, tá Any attack that badly damages The enemy Has a chance of weakening them Ah, tá Isso é pra poder fazer Uma execução Nice Ó, pulverizar Hein, isso é um combo, mano Ó Tan, tan, tan An, an, an Hein, que doido, velho Not enough money Hum Tá Esse aqui eu dou um uppercut O cara Esse daqui é quanto Vou poder comprar Nossa, é 200, mano Tô quase lá, mano Nossa, eu vou guardar Não, tiquinho, hein Vou guardar, vou guardar Depois eu volto aqui Vou comprar aquele combão lá, mano Dá três porradas Depois triângulo Aí, ó Nice Que nós temos aqui Um vislumbre da missão mesmo Onde a gente tem que ir Algumas áreas aqui Pá Ó, tem áreas Parece que não Inexploradas ali Não, não tem não Beleza Na verdade, tem Ó, aqui, mano Ó, ali, mano Ó Danadinho Caramba Como é que eu vou chegar ali? Depois eu dou uma olhada Melhor O bom é que deve ter muito Backtracking Pra poder fazer aqui, né O que é isso aqui? Ah, um pumpzinho Que isso Eu vou tomar um Vou tomar um ProPlay aqui, mano Esse cara vai me fazer Uma venda de um ProPlay aqui Ó aí, rapaz Embora Boa, Kai Parabéns Pode ser Morre ali, mano Na toa Eu nem sei se é aqui, mano Mas eu tô indo Show Vamos descer aqui mesmo, né Que eu acho que é por aqui A execução Da hora, mano Show Pô, o gameplay é muito gostoso, cara Desse jogo Na moral Beleza Boa Aí, galera Ó Já estamos lá Com as moedas suficientes, mano Vamos voltar lá rapidão Só pra poder comprar Aquele combão Pra gente poder aproveitar É rapidinho mesmo Aqui, ó Pá 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 Ó Já estamos lá no lugar Já, mano Ó Já chegamos Já Pronto pra poder comprar Aquele combinho gostoso Aqui, ó Beleza Agora sim, mano Agora sim, hein Ó Show Show Bora Bom que o jogo Ele permite a movimentação Muito rápida do personagem, cara Isso é legal Pra você poder fazer o backtracking Acredito que deve ter mais ferramentas ainda Pra você poder fazer Essa movimentação mais rápida, né Sei lá De repente Deve ter um fast travel De alguns lugares Talvez Não sei se era aqui Mas eu tô indo Por que o boss Ordeu-nos de guarda aqui? Ó Ó Eles tão falando Negócio dos caras Que tão hackeando os terminais É um crime organizado E tal Eles quase roubaram Parece O Transformer Drill Last time Ah, tá Ó O Drill tá Com uma guarda Muito pesada Em cima Ah, tá Ó Eles não vão conseguir Entrar na Torch Tower Sem o tal do Drill Que eles tão falando Que tá sendo muito bem guardado Lá E seria suicídio Alguém tentar pegar Vamos lá Ah, tá Eu tenho que retornar Pra poder verificar Se alguém sabe Onde é que tá esse Drill Vamos batendo esses caras aqui Só pra gente testar o combo Olha que delícia, mano Ai, meu Deus Eu achei que o negócio Me ia fazer dar uma subidinha Mas é provável Que eu precise do Drill Ó Peraí, peraí Que eu não subi tudo aqui não, mano Aguenta aí Subi aqui, pessoal Ah, não Tem nada aqui, não Será que aquele carinha Que eu acabei de conversar ali Ele manja De onde que tá Ó Já tem um ponto ali Pra gente poder ver Pode ser aquele mesmo carinha Que eu conversei lá Ah, é ele mesmo Ah, um suco de cenoura, mano E água Eita, mano Vou ter que salvar o cara Que isso Eu tenho algumas Toma combão aí, rapá Toma combão aí, rapá Isso foi muito perto Isso foi muito perto O negócio de braços É muito perigoso agora O negócio de braços É muito perigoso agora Que arms Não é weapons, né Não é guns nem nada É braços mesmo Caramba Onde é que pode achar o Transformador Drill Lá Onde é que pode achar o Transformador Drill lá Isso é um negócio de Big League A organização Uma vez que enviou o Master Wu Para tentar pegar o Drill Do Drill Agora você está procurando O Transformador Drill Ah, meu filho Eu sou desse Ó, ele está bem guardado Pela galera dos Iron Dogs Lá Você tem que ir para o Master Wu Ele sabe Ah, tá Eu tenho que ir lá no Master Wu E tem uma porta secreta Do lado esquerdo ali Da sala dele Para poder chegar no lugar Que precisa, né Ó, o Tenks to Pump Não, eu quero uma agulha dessa aí sim, mano Essa agulha deve ser, deve ser Deve curar a vida Aí, ó Beleza, vai abrir a portinha Nice Ó, Carrot Ah, Hold R2 To restore a small amount HP Consumers one EP Ah, tá É que eu tenho ali o negócio Ali embaixo, olha lá Eu posso usar Ele recarrega HP Deve ser recarregável Depois, talvez, né Opa Aí, ó Vou poder tomar Show Vamos continuar aqui Que é isso Get Ah, beleza Mais uma parada de missão De missão não De história Simbora Será que eu vou enfrentar algum boss aqui logo mais? Ah, só for falar Na verdade, não é bem um boss É um inimigo diferente É hora do duelo Eita Caralho Ih, doideira, hein, mano Ó Show Beleza Tomamos uma paradinha ali Vamos ver depois como é que esse tem recarrega Opa 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 O que tem que ir? Beleza Vamos lá Salvando Olha lá Isso aqui também salva Esse repair Vamos ver se Ah, ele recupera a parada lá Lá, ó Show de bola Vamos lá Então vamos lá Unlock skill Mas acho que eu não tenho grana, né, mano Suficiente Eu só tenho 90 O resto, tudo aqui é 100 Mano, a musiquinha, velho Que toca quando a gente entra nesse terminal, velho Total jogo antigo Esse aqui Vamos ver aqui O que tem pra cá Caralho Ai, beleza Ó, negócio de grana, né Esse aqui Boa Já vai dar pra gente comprar mais uma habilidade Show Já vamos lá comprar mais uma habilidade aqui, pessoal Ó Esse aqui é o uppercut Esse aqui é o combinho Pá, pá E pá Tá Isso daqui é a execução Isso aqui eu já tenho na real, mano Ó, burrice Isso aqui que é a outra execução Nossa, 500, mano Ah, tá E a execução Ela restaura um EP, ó Pra gente poder tomar aquela parada lá E recuperar a vida Nice Show Ó, tem outras árvores de habilidades aqui Pra poder liberar, mano Conforme os equipamentos que a gente vai pegando, né Cara, deixa eu pegar esse uppercut aqui, ó A gente joga o cara pra cima Né Ah, knock him into the air And inflict small damage Porque aí é uma forma de você jogar o cara pra cima Quando tiver muitos, por exemplo E dá um tempo pra você bater nos outros Vou pegar esse aqui por enquanto Nice Aí, ó Ó, o uppercut Nice Simbora, pessoal O cara tá muito gostoso desse jogo, na moral Eita Tem gente aqui Eita Isso, pula, pula, pula Nice Boa Mais um HP Extract, hein Só mais um aí Pra gente poder conseguir O suficiente Poder upar nossos personagens, bicho Nossa Deu execução bem na hora, mano Vamos devagar, tem hora Sobe aí Boa Não tem nada Beleza Eita O cara tem escudo Ah, será que Deve ter como eu fazer umas combinações meio loucas assim, né, mano Com esses golpes que eu vou pegando novos assim Tá Pera aí Deixa eu ver o negócio aqui Caralho Ali eu não vou conseguir subir agora, não Deve ter uma outra forma Essa porta aqui não deve abrir agora Ó, tem a parte de baixo aqui, mano Vamos ver o que tem aqui Ah, mano Eu acho que é aqui que eu tenho que vir Cacete Pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vamos voltar Podemos deixar itens para trás, galera Simbora Ó, tá aí mais uma portinha que não abre Beleza Mestre Wu Você ainda tem um pouco de luta em você Tipo isso Tipo isso Tipo isso Você quer com esse velhote aqui, né Ó, com o Transformador Drill Eu sei que o Mestre Wu sabe onde está Ó, eles pegaram o Urso Ele precisa do Transformador poder subir a torre Ó, ele vai se libertar o cara Não importa o quão perigoso seja, mano Ah, é por isso que você pegou esse punho Esse punho que você está usando aí de novo, né Ó, a organização tentou pegar o Drill Mas falhou Ó, a organização... Eles tentaram pegar o Drill e falharam Por conta da... Da segurança que está muito pesada em cima Ó, a gente não sei... Eu não sei como suas habilidades estão Depois de tanto tempo Tem muito... Os robôs na parte de cima e tal Opa, ele vai me ensinar alguns truques Que da hora, sério Training Complete the combo training Ah, tá Ah, olha ali, ó Peraí Nice Boa, mano Pá, pá Nada mal, ó Nada mal, ó Eu sou foda aqui Ah, o power punch dele lá, vai mostrar, ó Isso é um pequeno truque, tá O punho é uma máquina O punho é uma máquina, apesar de... O punho é uma máquina, apesar de... O punho é uma máquina, vai fazer você mais forte e tal Ah, entendi, ó Você pode explorar ali, ó Os poderes mecânicos da Legião Você tem que encontrar alguns discos de dados para poder aprender novos movimentos Ó, isso é o que eu soube dos Iron Dogs, ó Ó, o chefe dele, deles lá, o mais foda da cidade agora, pelo menos esse primeiro Ele tem um disco de dados Ó, vamos lá Ó, você não tem o poder para poder infiltrar a Legião lá Sozinho agora Você tem que derrotar o Feral Para poder mostrar que você é forte o suficiente Antes de que ele possa confiar ao Ray ali, a localização do Drill Ah, ele tá falando agora do socão que ele mostrou, pá Que da hora, mano Ah, esse, deixa eu ver aqui Na parte de baixo agora Ah, lá, o socão eu devo ter que usar ele naquela porta ali, ó Que tá mostrando ali na frente, ó O que tá mostrando ali na frente, ó Feral, retirar o disco de dados E perguntar ao Master Wu sobre o Drill Que tá mostrando ali, ó Nossa, aqui ó Essa porta aqui, ó Ah, que da hora, mano Bom, meus amigos, eu vou aproveitar aqui Deixa eu ver aqui o negócio aqui rapidão Até em que ponto mais ou menos a gente chega, tá Caralho, não devia ter caído tudo assim, não Nem sei se podia ter caído tudo isso Mas caímos Vai efetuar uma execução aqui Ah, essa porta aqui não deve abrir com soco, né? Porque não tem um botão ali pra poder abrir Beleza Beleza, aumentamos HP Boa, troféu conquistado Ganhamos mais HP Opa, peraí que tem passagem aqui Ai, tomei o tiro Caralho, mano Tem hora que enfrentar muito de uma vez é complicado, viu, mano? Estreca aqui Boa Ih, acho que eu tinha que ter ido ali em cima primeiro, hein? Boa Acho que eu não consigo subir isso aqui agora não, né? Cara, eu tô muito nervoso Peraí Se eu continuar aqui, é o lugar que eu tenho que ir? Acho que é, né? É A parte de cima ali, acho que é o... melhor Seguindo em diante aqui, já deve chegar no boss Nossa, eu não devia ter descido, cara Porque eu não tenho um pulo duplo ainda, né? Alguma coisa do gênero Eu devo ganhar um pulo duplo ainda nesse jogo Ó, aqui eu não consigo ainda Cara, com certeza eu devo ganhar um pulo duplo em algum momento Ó, vou fazer um upgrade aqui Vamos ver se eu ganho um pulo duplo agora mesmo Ah, double jump Sabia? Um jogo nesse estilo aqui, mano Não pode faltar um pulo duplo, velho Não tem como E aqui agora não vai ter como voltar, né? Por enquanto não, pelo menos Aí, ó Pulo duplo que ajuda Ah, meu, voltei pela parte de cima Beleza Ó Inside, beleza Hum, olha o Faro aí, ó Vamos matar o Faro Você não estava por aqui quando eu era criança Você não estava por aqui quando eu era criança, beleza Vai voltar Ai, caralho Não, 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 não Vamos tentar observar os movimentos dele primeiro Nossa, mano, peraí, peraí Beleza Ele vai vir também Nossa, mano, ele pega Nossa, cara, peraí, peraí, mano Tá nervoso demais, velho Ah, eu tenho pulo duplo agora mesmo Agora, mano, esqueci disso Nossa, velho Pelo amor de Deus, pegou Ah, execução Hum, que delícia Aí, ó O Faro foi difícil Estou carregando um disco de dados Também Melhor reportar para o Mestre Wu Nice, mano Agora eu tenho que voltar lá para o Mestre Wu Para levar o disco para ele Tome Não, sai daqui, mano Deixa o tio Deixa o tio Ó o ch... Peraí Ah, aqui foi um lugar que eu não fui, né Beleza Beleza Ah, será que eu corto um caminho aqui? Ah, é Eu corto um caminho, ó Mas peraí Antes de eu ir ali Ah, aqui eu não consigo ir agora Eu devo ter algum outro tipo de habilidade Para poder usar ali, cara Bom, beleza Vamos voltar lá no Mestre Wu Para a gente poder ver aqui a habilidade A gente vai aprender com ele Ué, vocês estão aqui, mano? Eita, caralho Isso aqui já é um outro local para eu ir, ó Eita, caralho Esses bichos voltam também Esses safados, ó Ih, caiu Trouxão Olha, os caras estão dando três tiros agora Ó, tem uma parada ali em cima Que a gente pode ir depois Mas vamos lá no Mestre Wu Ué, o Mestre Wu não tá aqui, não? Ah, ele tá aí, ó Estou de volta, Mestre Wu Ó, Rising Punch Agora Ok Ó, tem que prender o Rising Punch agora do Terminal Deixa eu dar um Repair aqui antes Da hora, mano Mano, ó Recuperei vida e a parada ali, ó Power Punch SP Skill Caramba, mano Rising Punch Aí, ó Eu aprendo com Uma barra de SP ali, ó Que é a Mana, no caso, né Eu uso um disco desse, ó Nossa, abriu toda uma gama de novas habilidades agora para usar Beleza Ah, tá bem no fundo da estação de energia, mano Tá, beleza Bom, ele tá falando ali que a gente vai ter mais... Eu vou ter mais chance com minhas novas habilidades e tudo mais Ah, tá Eu tenho que usar esse socão agora Para poder abrir lá o local que eu tenho que ir, mano Bom, minha gente Eu vou aproveitar para poder encerrar o vídeo por aqui A gente já jogou bastante aí já Para a gente poder ter uma noção de como é que é esse Fest Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal Comentem aqui se vocês já estão jogando O que vocês acharam do jogo Tudo que vocês viram aí Até mesmo de conteúdos de outros canais também, né A gente vai ficando por aqui Muito obrigado aí a todos que assistiram Um beijo para todos vocês aí Até mais E fomos, galera E fomos, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma